Fala aí pessoal, então antes do vídeo começar eu queria falar uma coisa pra vocês Eu queria agradecer o Pelé porque foi ele que me deu o jogo Então dá uma passadinha lá no canal dele, tá na descrição aí galera Dá uma força lá pro Black, valeu? Fui! Nossa senhora a porrada, toma Aqui é o Back's Lock Extreme, o mais novo jogo eu tinha querido Ih, o Renan, tá aqui o Renan Não Ih vim matar todo mundo É Não me jogaram Nossa véio Vem DEX, vem DEX Claa la la Bate no Mafio Bate no Mafio Nossa rapaz, se tu eu me matar, vou pra carambique rapaz Lalalalalalala... É? Deu bem pra gente, cara. Ai, ai, ai. Não, Rafa, não, Rafa. Tem que ficar mais ruim, só Karamit, Rafa. Chuta, chuta a cara dele. Chuta a cara dele. Chuta... Não, não, não. Que burro, dá zero pra ele. Posta, mano. Ninguém... O jogo nunca quer que eu morre. O White lá em cima, mano. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. O pior mapa que tem, não é? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, cai. Vamos aí, velho. Tem vinha placa ali. Não, não, não. O que tá acontecendo aí, cara? Rafa, olha lá, tá cruzando, Rafa. Vem cá, eu tô morto, mano. Né? Nossa. Ah, velho, os caras brincando, velho. Caiu. O cara não sabe jogabilidade. Nossa. Pô, mano, Peter Parker aí, ó. Joga ele debaixo. Puxa ele, White. Puxa ele, White. Puxa ele, White. Que que é isso? O Rafa tá passando ali. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí? Novo. Cê tá tirando. Tá tirando. Cê tá tirando. Nossa. Nossa. Que barulho é louco? Que barulho é louco? Não, não, não. Nossa, eu tô desmaial. Desmaiei. Nossa, eu desmaiei de novo. Não, bacon. Não, bacon. Não, bacon. Não, bacon. Não, bacon. Não, bacon. É a única da maldade, maluco. Nossa, mano. Olha o bacon, mano. Ah. Ah. Nossa. Não, não, não. Isso. 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 Eu sou o Pablo Emilio Escobar, Gabiria. Olha o cara que brinca. Caraca, volto com o Pablo Escobar, fala com o rap. Eu sou o Pablo Emilio Escobar, Gabiria. Ah, vou tentar subir ele, hein? Ah, vou tentar subir ele. Vem cá, pega o White, pega o White. Vem cá. Não, pega o White. Meu Deus, meu Deus, tudo mundo. Ah, não. Pikachu não, Pikachu não, Pikachu. Ah, é? Nossa, jogaram o Amarelinho. O que é ser moleva? O que é ser moleva? Esse grupo sai por um mano mano Meu Deus! Sai Beco, sai Sai, sai Fura Desacorda Morre, morre Beco, morre Beco Morre, morre, morre Sai mano, sai A gente tem equipe, sai fora não Não Acorda, acorda, acorda não, meu braço Não Vacilão Vacilão que? Nossa senhora Não Ai meu Deus Nossa, é quem ta aqui Olha Já cheguei no... Aqui é só chute na cara Aqui é a cabeçada também Ó O White aqui Tá cheirando ali Não Que que é as duas? Olha isso Olha o Dex Olha o Dex Mara que baro Cala a rua que baro Meu Deus, meu Deus Sai, sai, sai Não, não, não Acordei? Vem cá Dex Vem nada, tu viu? Tu fez? Então vem aqui Toma Toma É que nós voltas Nossa, que aquilo ali Não, não, não Não, não Ah, quer mexer comigo? Não, não quero não Quer mexer comigo mesmo Nossa Nossa Olha o Coelho ali, velho Vem aqui Olha o cara aqui, olha o cara aqui Querem fugir da briga Ali, 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 ali Vem cá rapaz Tá fugindo da briga por quê rapaz? Não sou eu não rapaz Anda aqui Chuta, chuta, chuta Vem cá Scobab Ó o Dex aqui Vem cá Dex Vem cá Dex Nossa Não Não, não, não Não Quem tá me vendo Não, acorda, acorda, acorda Levanta, levanta, levanta Tem isso, isso, isso Tem o cara ali atrás, mano Tem o cara ali atrás, no trás da escada Tem não, velho Tem não, velho Tem não, velho Tô brincando de pick and play Sai fora, Dex Sai fora, Dex Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, quero sair daqui Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Vou chutar o Dex Chuta o Dex Não, não Acorda Não Tem que ter uma cozinha Tem que ter uma cozinha Vai White São 1 Nossa Cadê, cadê, cadê Tá só eu, eu, meche Nossa Nossa Não Botuco tá até soltando um trovão ali Pode der má tuzinha, pode der má tuzinha Pode der má tuzinha Não, não Pode der má tuzinha Estou tão louco Quando levanta levanta Para, 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 para Para, paro, paro Paro, paro Paro, paro aqui O cara segurou no rabo do outro ali, mano. Olha lá, solta o rabo dele, mano. Valeu, falou! Nossa! Opa! Que cara tronco! Eita, que loucura! Adorei que dá maldade! Meu Deus, meu Deus! Foi mal, velho! A Rock Ball Go, rapaz! Nunca perdi uma luta! Perdi agora! Droga! Took too long, too long! Não, 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 não! Ah, então é tu que eu tô filmando. Olha, 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 olha! Dex, no seu golpe tá me rebocando aqui! Sai fora, sai fora! Não, não, não! Pega o White! Nossa, eu me suicidei, tá ligado? Guarda, guarda! Sai, 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 sai! Sai, sai, não! Sai! Ah! Trouxe! Ai, 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 ai! Agora sim, mano! Agora, perdi uma luta no ringue! Não! Deixa o like! Lala 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 lala!